E olá a todos vocês que estão aí sintonizados no Shop Tour e dando continuidade aos principais bares e restaurantes da cidade de Franca, é claro que nós não podíamos deixar de participar, de visitar o Rancho da Picanha, que está sob o comando desse ilustríssimo amigo de muitos anos, que é o Expressinho Viana, que está aqui do meu lado. Ô meu querido, foi um prazer revê-lo depois de tanto tempo, você está legal, né? Beleza, graças a Deus, tudo certo. Casa cheia, graças a Deus. O que eu reparei desde que eu cheguei no Rancho da Picanha é que é uma casa alegre, é um local bem frequentado por família, tem grupo de amigos, casais, a gente vê crianças correndo pela casa e é claro, tudo isso regado a uma música ambiente de excelente qualidade e uma excelente alimentação. Sim, graças a Deus. A gente já está aqui há seis anos com o Rancho da Picanha, graças a Deus, muito bem frequentado por famílias francanas, com um pessoal bonito e graças a Deus estamos aí, está tudo bem, graças a Deus. Ô Expressinho, as imagens já estão falando por si próprias, nós estamos apresentando alguns pratos que, na verdade, você sabe, né? A gente não se alimenta só com paladar, nós nos alimentamos também com olhar e são pratos muito bem decorados. Por exemplo, essa tábua de frios aí, olha, eu vou te falar, ela é maravilhosa. Sim, essa tábua de frios nossa é um dos carro-chef nossos aqui também, bem servida, uma tábua de frios bem elaborada, né, pelo nosso chefe de cozinha e é isso aí. Bem farta, né, como todos os pratos que nós estamos vendo. Por exemplo, esse outro prato aqui também, que é o espetinho com mandioca, isso dá uma água na boca, a mandioca vem derretendo, né, na boca. Isso, é, a mandioca, assim, todos os pratos nossos acompanham a mandioca cozida, muito saborosa, muito bem temperada, acompanha, inclusive, a nossa picanha, né, muito boa, porque todos os espetinhos, o nosso espetinho é diferenciado pelo jeito que a gente servia ele. Como que é? Ele vem com vinagrete, farofa, mandioquinha cozida do lado, é servido ali no pratinho, com talher. Rapaz, eu tô vendo essas imagens aí, ela realmente abre o apetite de nós, né? E outro detalhe também que a gente não poderia deixar de falar, que é a respeito da sua picanha. Inclusive, eu comentei com um amigo que eu viria gravar aqui, eu falei pra ele, eu tô indo lá no Rancho da Picanha, no Expressinho Viana, e ele falou, Marco, picanha muita gente faz, mas igual do Expressinho não tem, e eu tive a oportunidade de saborear, e eu digo pra vocês que estão aí em casa, por favor, venham conhecer a picanha do Expressinho Viana, ela é inesquecível. Sim, nossa picanha é diferenciada também pela forma de a gente servir, que é uma picanha servida na pedra, acompanhada com mandioca cozida, vinagrete, farofa, o molho de mostarda e mel por cima da rúcula, e um diferencial também é esse mousse de alho que a gente serve, esse mousse de alho que quando eu tava embarcado, que eu fiz dois embarques de navio, então num desses embarques um chefe de cozinha me ensinou a fazer esse mousse de alho, que é leve, é muito gostoso, é um diferencial que a gente tem na picanha também. É um acompanhamento inesquecível, inclusive eu, quando você me serviu esses dias pra trás uma picanha, ela veio com o molho de mostarda, porque eu pedi um outro prato, né, o de picanha, que também eu fui embora, olha, falando muito bem a respeito. Sim, graças a Deus. O diferencial da nossa picanha são os molhos que a gente coloca, é o molho de mostarda e mel na rúcula, e esse mousse de alho, que é o diferencial que a gente tem na nossa picanha. Existe algum segredo aí, claro que deve existir, né, você não vai contar, no preparo, no armazenamento, porque, meu amigo, olha, uma picanha macia, e ela vem exatamente da maneira que você optar ao ponto, semi ao ponto ou além. É, a gente serve a picanha da forma que o cliente pede. Claro que a gente orienta o cliente pra comer a picanha de uma forma, é, uma forma melhor, que ela seja mais suculenta, uma picanha mais ao ponto, pra mal, que nem todo mundo gosta de uma carne mal passada, mas a sugestão é, comer a picanha ao ponto, pra mal, porque se você passar muito a picanha, ela vai ficar mais firme, então vai dar uma impressão de, é uma carne mais firme, né, então não é legal. É verdade. As pessoas apreciam realmente uma carne macia e saborosa. E, assim, sempre proporcionando, sempre um bom atendimento, a gente sempre prezei por um bom atendimento, desde que eu trabalhava em outros bares, né, e sempre carreguei isso comigo, prezei um bom atendimento. A gente trabalha com o delivery de terça a domingo, a partir das 18 horas, né, até as 11h30, meia-noite, a gente entrega também. Todos os pratos que a gente tem no cardápio, a gente entrega. Enquanto tiver pedido, tá funcionando. Enquanto tiver pedido, tá funcionando. A gente trabalha com o iFood, tem... Legal. Mais um detalhe ainda que você deve acrescentar aí na sua caderneta. Temos aqui ao lado um amplo estacionamento. No estacionamento cabe muitos carros, seu carro fica ali muito seguro. Enquanto você degusta uma picanha, ouve uma boa música e esquece dos problemas da vida. Venha pro Rancho da Picanha. Nós estamos aqui no Jardim Noêmia. Exatamente. A gente tá localizado aqui na Avenida Doutor Shafik Facuri, 4810, aqui no Jardim Noêmia. Maravilha, expressinho. Foi um prazer falar com você, mas nós não podemos esquecer de um outro detalhe. Tudo aqui é acompanhado de uma cerveja de todas as marcas. Temos todos os refrigerantes pra fazer a alegria da criançada e temos um chope a zero grau. Sim, temos um chope Skol, nosso chope, um chope leve, um chope legal, que tem saído bastante também. E todos apreciam o que aqui no Rancho da Picanha? Justamente uma carne macia e saborosa. Mas o local aqui não se restringe apenas a carnes de boa qualidade. Nós temos também, claro, as famosas porções de batata, salada, como já foi mostrado aí, vamos mostrar uma vez mais a tábua de frios. Temos também uma carta de vinhos que, olha, olha só que maravilha, quantos vinhos diferenciados que nós temos aí. E temos também pastéis, não é verdade? Quais os sabores de pastéis que temos aqui? Então, a gente trabalha com mini pastéis. A gente trabalha com um leque de sabores. Entre eles aí de bacalhau, pizza, frango, queijo. E gostaria também de lembrar que a gente tem um filé de tilápia também muito bom. Filé de tilápia excelente, que também acompanha esse mousse de alho. A gente tem uns bolinhos de bacalhau, bolinho de mandioca e carne seca. E, dentre eles, o mix de bolinho, que é excelente também. E agora, eu vou conversar com uma pessoa muito especial, que é aquela pessoa que fica nos bastidores, que é responsável pelo sorriso e a satisfação das pessoas. Que é a Silvana, esposa aqui do Expressinho Viano. Poxa, você tem uma mão, hein? Você cozinha bem, viu? Parabéns. Tudo bom? Tudo bom. Obrigada. É, nós a gente faz com amor, carinho, dedicação, né? É que a gente faça o de melhor possível, para agradar todo mundo. Inclusive, eu saboreei uma picanha aqui outro dia, que eu fui embora, eu vou te falar, mas rindo na orelha. E fazendo propaganda a respeito. E foi sua mão que preparou aquela picanha, então, que veio com aquele molho de mostarda, todo, rúcula. Sim, o molinho de mostarda, que é mais conhecido. O mousinho de alho, que acompanha ela também. Então, o Expressinho, ele viaja para o exterior, leva o know-how de Franca para fora, traz novidades lá para cá e você põe tudo em prática ali. Mas é para a pessoa, né? O nosso toquinho. Que legal, viu? Eu fico feliz com isso, viu, Silvana? Foi um prazer falar com você, conhecer você. E mãos à obra, né? Vamos seguir adiante. É, eu que agradeço. Obrigada. Por isso que nós convidamos vocês a virem até o Rancho da Picanha, aqui no alto do Jardim Noêmia. Endereço completo, telefone para contato e pedidos, aí no rodapé da tela. Legal? Agora eu vou bater um papo também com uma outra pessoa muito especial, que é o Neto, que está fazendo a música nessa noite. Expressinho, valeu, meu querido. Adorei falar com você. Falou, meu querido. Sempre bem-vindo. Vem com a família aí, vem com o pessoal tomar um aí com a gente. Seja bem-vindo. Opa, é isso aí. Você continua aí ligado aí. Vou bater um papo já já com o Neto. Bom, legal. É claro que eu não poderia deixar de trocar uma ideia com esse companheiro amigo de longos anos, tá? Desde a época que a gente tinha cabelo comprido, sempre trocamos muita ideia, que é o Netão, o Neto, meu querido. Que satisfação revela nessa noite. Cara, satisfação é minha. A hora que eu vi você e o Paulinho ali andando, eu falei, pô, os caras aqui em Franca trabalhando, primeira coisa é o trabalho, né? Eu já sou parceiro do Expressinho faz uns sete anos, né, Express? A gente tá junto aqui. O cara é muito mais do que... Ele é um brother meu, amigão. E ele, o apelido dele, Expressinho, faz jus. Porque ele não para, ele é 200 por hora. Corre, corre. Ele corre, ele atende todo mundo. Um atendimento de primeira. O cara é nota 10, viu? Aí, valeu, Express. Agora eu quero que o Neto deixe aqui o endereço para contato, telefone, whatsapp, sabe aqueles lances todos, né? Ô, pessoal, Joaquim Neto, quem não me conhece, eu faço festas, eventos, barzinhos também, tô na noite aí. Bom, é claro que eu não poderia deixar de trocar uma ideia, né, muito agradável, com essa pessoa muito especial que eu conheço há muitos anos, que é o decorador Luiz Ribeiro. Foi uma surpresa encontrar você aqui nessa noite, né? E ver o seu trabalho aqui entre as quatro paredes do Rancho da Picanha. Tudo bem? E aí, boa noite, como vai? Tudo bem. Bom, nós somos, digamos assim, estamos aqui porque somos, temos um grau de parentesco com o Osto, ele é meu cunhado, e quando foi para fazer aqui, ele me convidou para montar esse barzinho aqui. Uma coisa inédita para mim, que minha área mais é casamentos, formaturas, 15 anos, eventos corporativos. De repente foi uma proposta diferente, inovadora, a gente topou e deu esse resultado bacana aqui, essa simplicidade, mas com bastante aconchego, né? Que legal. E para o pessoal lá de casa entrar em contato com você, telefone para contato, que é o mais fácil, né? Qual que é o número? Bom, pode ligar para mim no 99999-5349. Ô, Luizinho, foi um prazer ter encontrado com você, meu querido. O prazer é tudo meu, é sempre um prazer te encontrar. É uma noite repleta de surpresas, né? Porque desde o músico até aqui um decorador que eu conheço há anos, pessoa que tem seu nome escrito em vários locais importantes na cidade de Franca. E é isso daí. Luizinho, um abraço. Um abraço, muito obrigado pela oportunidade. E vocês continuam aí ligados aí no Shop Tour. Música Música